Você é muito babaca, né? Já começa o vídeo dando risada de hack. Pesa. Eles deem um raid kit aqui agora e a gente caiu no mesmo time. Os caras lá. Meu Deus. Eita porra. Esse aqui tá animado, esse aqui tá animado. Cara, dá dor. Ih, esses caras são foda nos grones, hein? Opa, tive paradinho. Opa, desculpa, querido. Tô aqui como? Tô, Pedro. Jogando redstone. Meu Deus. Carga de demolição pronta. Você deve recuperar o desativador. Ih, já morreram aí. Carga de demolição a pouco. Ai, piranha. Tá aqui, ó. Vambora que tá pra ganhar, Petit. Vambora que tá pra ganhar. Mano. Tá saindo aqui. Ah, tomei nas costas. Porra, tentei dar toda a volta no mapa. É pulso, hein, pera. Cuidado. Tá dentro da sala? Acho que sim. Boa. Boa, esterinho, cara. Ah, vambora, time. Uh. Mandou benzão, cuzão. Dá maior orgulho quando a gente é mais inteligente que a outra pessoa, né? Eu sei o que é o sentimento, mano. Pois é. Pois é. Opa, passa as placas de vídeo aí, cuzão. Você falou que tá gravando um like. Eu tô no vídeo do Petit. Você vê a moral que eu tô no meio. Presta aí, caralho! Restam 10 segundos. O localizar uma bomba. Planejar a defesa de acordo. 5 segundos se contato. Opa localizada pelos inimigos. Armastia preparada. Mantenha distância. O mal dos caras foi ter quebrado todos os alçapão, mano Deu pra ficar livrinho Sim, é mal bom, mano O alçapão é uma virada, mas também é uma merda Caralho, eu tô recebendo 80 milhões de mensagens no TeamSpeak O cara subiu a escada aí O cara subiu a escada aí Eu vou dar ban, pode até ser grito, eu vou dar ban Ah, mano, caralho, velho Se eu tivesse com uma COG agora, teria levado, filho da puta Caralho Já pode parar de se preocupar com as granadas O que é que tá digitando essa porra? Não tem isso Tá digitando as mensagens do Café Pra você não ter que derrubar a bobrinha, porra E a bobrinha, fala uma bobrinha que eu falei Fala uma mentira que eu falei no chat Nossa, eu tô tirando pelas costas A mãe do Insério transa com o Dragonite Foi isso que eu falei Foi da mãe do Insério que eu falei O cara tá na janela aqui, ó Tem que ter volume suficiente A última que eu tiro foi aqui Eu minimizo o TS Eu tenho mania de minimizar o TS Ah, não, é que eu deixo o action, né Obrigado, aí Boa caralho Junte, junte A outra também explodiu A pressão tá baixando, eu vou morrer Fudeu, tá de rapel lá Tô muito miado Morre, caralho Nossa senhora, emocionei demais Outro rapel, estarinho Puxa aí, o cara entrou na ar Eu fui avistado Tem drone Como eu queria que esse cara passasse pelo laser Mano do céu Ah, deitei, deitei, Patip Deitei Vou tomar Deitei a Twitch na bomba Olha isso Tava só me esperando Vai se fuder Ah, caralho O Termite tava na escada Eu pensei que ele tava ainda lá Ai, mano Se eu não tivesse tão miado Eu teria levado esse cara Só faltava ele Ai, que raiva Só faltava ele, mano Eu queria Eu queria ter Eu devia ter interrogado a mina Eu vacilei Pior que essa Esse Pixel 2 Easy Aí Puta que pariu Tava me esperando Precisamos encontrar a bomba É, empatia Não, vamos, querido Essa aí dava pra gente ter ganhado Nossa, teve uma ali Eu emocionei demais, velho Você jogou a C4 A 3x começou a correr E deu as costas pra mim Ô, Crispo Tô com uma câmera lá Melhor do que as câmeras do jogo É Bom drone, irmão Vou estourar essas duas Vamos entrar pela frente Mesmo da B Limpar Aqui de fora, meu irmão Botou o arquinho também Bora Bura, meu Pera aí, não estoura a primeira não Estoura a primeira não Estoura a primeira não Ó, tem um drone lá dentro, viu Vai Tem um forçário tudo, mano Deixa eu ver se eu consigo Puta, tem um drone aí, Stair? Você não quer ver onde tem cara não? Porque o meto flash nos cantos ali Drone pronto Se você achar algum cara em algum dos cantos ali Você dá um berro Desabilitando eletrônicos Pior que não Só tem um aqui, ó O resto tá livre Ai, filha da puta Ai, 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 ai Puta, que burro Porra, time mal, velho O bagulho bugou, mano Essa merda era pra ter passado por cima do balcão, mano Você falou que tinha um cara no balcão, não falou? Não, já matei o do balcão já Ah, então, mano Na hora que eu fui lá e tava vivo ainda Só que a porra da flecha batendo uma garrafa e me matou Pô, onde é que tá essa porra dessa câmera, mano? Ai, que merda Beta clear, hein Dá pra plantar lá Onde tá a câmera, mano? Sei não Sério, correu um pra cozinha, velho O pulso tava na cozinha Sério, entre... Ah, entre planta, entre planta Ai, puzinha, puzinha, puzinha Planta, querido, pode deixar Tô no drone aqui Não, 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 não Puta vida Ai, na direita Ai, meu Deus, na direita Eu apertei 5 Não, o que que morreu? Não, não, não Tô ouvindo o passo Olha o espaço, olha o espaço O inimigo restante Oh, mano Eu vacilei demais, velho Eu não acredito que eu me matei nessa Ah, deitou, você viu? Eu vi Se eu tivesse conseguido plantar A gente tinha ganho Agora que a mina veio bem na área Agora é pra ganhar, hein, mano Mantenha a área e as bombas protegidas Hora de proteger a liberdade Ô, Drizzy O menino me mandou um comentário no meu Instagram Falando pra... Fala pro Drizzy contar o que ele fez com o Gustavo Quando ele era pequeno KKK, ele vai ficar bravo na hora Ninguém sabe disso Ih, caralho, que que tu fez? Também quero saber Quem que era o Gustavo? Eu não sei o Gustavo mesmo Moraram que eu fiz coisas no menino, mas Gustavo não é o menino nenhum, não É o Gustavo, ele falou que você ia ficar bravo porque ninguém sabe disso Ah, ninguém roubeu, né A pasta das bombas que eu vou explodir A pasta das bombas que eu vou explodir A pasta, a pasta Os inimigos localizaram uma bomba Poderzinho, não vai confessar mesmo o que você fez com o Gustavo aí? Não, pergunte pra ele, não me acertei, porra Não dá, tá no Instagram, ó Vamos lá, deixa eu falar com o cara aqui, ó Não é o Gustavo não, porra Igor Eduardo, 16 Responde aí pra nós que Gustavo que é esse É, fala o nome direito aí, caralho Tá cheio de Miguel, cheio de negocinho Se fosse o Lucas, o Gabriel, o meu pô, o Gustavo Dá um exemplo, o que que você fez com o Lucas? Ah, mas aí não posso planar, né, mano? Não perguntou do Lucas, caralho Ah, aí, que bundão Ah, mas pode que eu não pensei o Gustavo Você sabe o que fazer Vão te detectar se continuar nessa zona Eles descobriram Foi esse algum Gustavo, Pati? Vai ser vários Gustavos, mano Um Gustavo Nossa, nem na minha sala Nem na minha sala, nunca teve um Gustavo É, na minha sala de casa também Nunca teve um Gustavo Ah, só por ter o nome de Resident Evil Eu já tenho hype embutido, né, querido? Caralho, ele parece ser mais genérico Do que o 4, o 5, o 6 Ah, mano, não tinha ninguém, velho Que merda, como assim? Tô cercando se ele adaptou de tudo que é lado E não consigo pegar um, velho Estão tudo lá pela sacadinha, né? Essa sacadinha dá pra pegar lá por baixo, não dá, velho? Descer lá no porão e sair embaixo desses caras Não sei não, mano Nossa, tô muito merda Mantém eles distraídos aí que eu vou chegar embaixo deles Não, você vai ter que me restar, Pati Calma aí, Pati Primeiro me resta, mano Não, segura aí Passou? Porra, não é possível, mano Cadê você, cadê você? Acho que eu vi um cara ali Ah, sabe Dá onde, dá onde, dá onde Em cima, ó Deve ser onde você saiu, mano Tá ali, ó, tá ali, ó A Twitch Tá ali, tá ali Foi de cima ou foi do meio ali? Do meio aí, dessa porta Aí, ó, passou Passou, passou de novo Deitou Ah, nas costas, tomando Tenta varar ela aí, Pati Tá rissando Eu devia ter interrogado Eu cheguei atirando porque eu pensei que o cara tava rissando mesmo Ah, era Blackbeard, velho Não pode ser Mano, eu tinha dado um bocão, velho Ah, ai, ai Eu dei um bocão, velho Sabe quando Sabe quando você vê que os caras tão usando o hack, Pati? Quando eles não fazem o objetivo e só querem matar O cara podia ter plantado lá em cima Mas foi correr atrás de você lá embaixo Ficou? Tô chateado